Fala galera, deixa aquele like, se inscreve no canal, vamos lá com o setup do GP da Rússia Asa dianteira 5, asa traseira 6, a transmissão 70% é ativa, 75% é inativa Geometria de suspensão 3, a dianteira, a traseira 1.5, o toy dianteiro 1.0 e o toy traseiro 0.35 É quase igual aquela configuração do carro equilibrado, eu deixei quase isso, mas alterei algumas coisas A suspensão dianteira 4, a suspensão traseira 4, a 6 e 6, a traseira e a dianteira, altura 4 e 5, a traseira Os freios 80% a pressão do freio, 56% a pressão do freio dianteiro É a pressão do freio dianteiro, eita, é isso a pressão do freio dianteiro, tá falando Pressão do freio, a pressão do pneu, pô É a pressão do pneu 23.0 dianteiro e 20.7 PS O groove traseiro É isso galera, deixa aquele like, se inscreve no canal Acompanha os outros vídeos do MyTeam Modo Carreira Em cima aí tem um card pra ir direto Valeu, tamo junto, falou E aí E aí E aí E aí E aí